Cara, que a verdade é verdade e que o Black vacilou demais, cara, com aquela resenha nada a ver, mano, ele vacilou, mano. Aquela resenha da Tina, tipo, ah, você não me deu uma peruca, eu queria curtir de peruca, porque era um lance tipo carnaval e seria legal se tivesse de peruca e agora você não me deu a peruca e eu não vou curtir de carnaval, vestir do carnaval, que eu gosto, que eu sou careca e isso e aquilo. Pô, velho, fala sério, Black. Agora, vamos lá para a Tina, né? A Tina que tá macetando agora o Black, dizendo, mano, você não tem câncer, você não precisa ficar usando peruca dos outros pra ficar querendo curtir uma festa, se não tem peruca, você tem que entender que não tem peruca, é um bagulho meu, eu não queria te passar e você vai lá e me joga num jogo da Discord, enfim. Vou mostrar essa resenha pra vocês aí, eu acho que foi jantado, velho, se liga nessa. A perfume, acessório, cabelo não empresta, eu já falei igual roupa íntima, é uma coisa pessoal minha, eu investi e demorei pra chegar nesse nível. Aí eu falei, oh, realmente tem um significado muito grande pra ele, e mesmo eu ter dito não, e no dia seguinte explicar que era uma coisa muito pessoal pra mim, realmente não significou, machuquei ele. Enfim, tropa, agora eu vou ter que, né, pegar mais lá, porque, mano, só pode 30 segundos, infelizmente. Passou disso, a gente não tá dentro dos direitos de liberdade, fair use é aqui do YouTube. Enfim, vou pegar mais resenhas lá, mano, eu vi uma treta da Larissa e da Bruna, vou ver se tem algum corte no Twitter, porque eu só tava vendo a conversa do Fred com o Gabriel, e acabou, né, que o Fred e o Gabriel estão numa resenha até pacífica, velho, pelo que eu esperava algo diferente do Bruno Fred, né, dos impedidos. Não, eles estão até bem pacíficos depois do que a Marília trouxe, né, aquela bomba que o Marília jogou. Enfim, voltamos já já com mais vídeo, é nóis.